E a grande novidade da semana foi o lançamento da picape Peugeot Landtrak. Uma surpresa, viu? Olha só! A nova Peugeot Landtrak representa mais um importante passo na estratégia de internacionalização da marca, que agora entra no segmento de picapes médias com capacidade de carga de uma tonelada. A Peugeot Landtrak integra todos os elementos essenciais do segmento, como a confiabilidade e facilidade de manutenção, versatilidade, capacidade off-road e capacidade de carga e reboque. Com um estilo robusto e dinâmico, a picape supera as expectativas dos consumidores mais exigentes, oferecendo uma caçamba espaçosa, modularidade interna e conforto de rodagem similar ao de um SUV. A comercialização da nova Peugeot Landtrak se dará em duas etapas. A primeira já está começando no México, Equador, Peru, Guatemala, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Uruguai, Haiti e Chile. Em uma próxima fase, está previsto o seu lançamento em outros três mercados de alta relevância, a Argentina, Brasil e Colômbia. Segundo a montadora, a nova Peugeot Landtrak será mais um grande produto a integrar a ofensiva da Peugeot no segmento de veículos utilitários. A picape vai chegar em um segundo momento ao Brasil e vai se posicionar com destaque em um dos segmentos mais dinâmicos do mercado. A marca tem uma longa e legítima história dentro do segmento. Em 1938, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, a marca oferecia em seu catálogo um veículo comercial com caçamba, derivado do Peugeot 202. A experiência se repetiu após a guerra, com o Peugeot 203, e seguiu com as versões com capota de lona dos Peugeots 403 e 404. Em 1979, com seu grande êxito comercial, o Peugeot 504 foi o primeiro automóvel da marca a contar com a versão picape, com mais de 375 mil unidades vendidas em todos os continentes. Com a nova Peugeot Land Track, a montadora assume os objetivos de dar sequência ao seu crescimento fora da Europa, além de aumentar seu volume de vendas por meio de uma gama completa de veículos utilitários leves, dos quais 77% são picapes na América Latina. A Peugeot também pensa em fortalecer sua imagem mundialmente, conquistando novos clientes. O segmento no qual a nova Peugeot Land Track vai atuar teve, em 2009, 2,5 milhões de unidades vendidas, dessas, quase 410 mil somente na América do Sul. A Peugeot rodou com sua nova picape no período de desenvolvimento por mais de 2 milhões de quilômetros em uso externo, nos mais variados tipos de terrenos e climas em países como Argentina, Brasil e México. A confiabilidade, qualidade, robustez e conforto da nova Peugeot Land Track serão colocados à prova ao longo de uma viagem de 26 mil quilômetros durante 50 dias, que começou no último dia 25 de novembro no México e vai cruzar o continente. Três Peugeot Land Track saíram de Los Cabos, vão atravessar o México antes de chegar ao Equador e seguir a rota até a cidade de Ushuaia, a Terra do Fogo, na Argentina. Essa expedição, batizada Nova Peugeot Land Track, conectando as Américas, vai unir culturas, pessoas, ícones regionais e paisagens e será divulgada nas redes sociais da marca. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho